Miguel, Miguel, desculpe, eu não... Tem que ser agora! Já! Será que você não pode deixar essa conversa pra depois? Eu e a minha noiva estamos de partida... Essa conversa tem que ser agora! Dá licença. Miguel! Espera! Ô mãe! Ô pai! Pedro! É verdade que você vai viajar? É, Pedro. Eu tô indo viajar com o Rubinho. Pedro, me dá licença que eu preciso falar com a sua mãe. Dá um segundo. Não, a gente não tem mais nada pra falar. Pelo menos por enquanto. Miguel, eu sei que você tá confuso, mas um dia você vai entender por que eu tô fazendo tudo isso. Que papo louco é esse? De que você vai viajar com o professor Rubinho? Por que você não se separou do meu pai? Pelo amor de Deus, Pedro, isso tudo é muito complicado. Eu juro que tudo que vai acontecer... Vai acontecer na hora certa, na hora justa. Mas agora eu não posso falar mais nada. Tira esses sonhos do teu coração, meu filho. Eu vou casar com... Eu vou casar com o Rubinho, eu vou me separar do seu pai. Tudo na hora certa. Eu te prometo, quando eu voltar, eu vou me separar do seu pai. Pedro, por favor. Me dá licença, meu filho, por favor. Pedro. Miguel. Eu não posso falar mais nada pra você agora. Pra mim você pode e vai falar sim. O que você tá querendo comigo? O que você tá querendo fazer com a minha vida? Com a vida do meu filho? Você tem ideia do que você tá fazendo? Quem é você? A Nadine me contou tudo. As fichas médicas, as coisas que não fazem sentido. Eu preciso saber. Eu tenho o direito de saber. Quem é você? Quem é você? Uma idiota. Uma imbecil. Uma tonta que se apaixonou por você. Que se apaixonou pela pessoa errada. Uma hora errada. Num lugar errado. Eu fiz tudo errado, não foi, Miguel? Mas eu vou consertar. Eu te prometo que eu vou consertar tudo. Salvar o que pode ser salvo. Eu te prometo que nunca mais eu vou atrapalhar a tua vida. É fácil assim. Eu preciso viver. Eu quero me casar com a Nadine. Eu quero ter uma vida normal. Um casamento de verdade. Por que a farsa de não querer se separar de mim? Por que essa farsa? Miguel! Miguel! Você pode continuar essa conversa depois. Quando a Fernanda voltar. Agora eu preciso ir. E vou levar a minha noiva comigo. Ela vai embora. Ela não vai voltar mais. Nunca mais. Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais Que a solidão me dá Invento a lua nova A clara e a água Invento o amor E sei a dor De encontrar Invento o cais